Oi gente, vou mostrar pra vocês um pedido que acabou de chegar aqui, um fornecedor diferente Tem umas coisinhas assim pra montar kit, tem alguns acessórios em aço, vamos ver o que eu pedi? E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal Para mais um vídeo de abertura de caixa de produtinhos aqui pra gente vender Nas nossas lojinhas Ir no presencial e montar kit Esse pessoal, eles tem um Instagram muito engraçado, eu sigo eles lá e me diverto muito Com as piadas que eles fazem com chinês e tal Chama PLB Importadora, gente Se alguém ainda não conhece, eu não sei, vocês devem conhecer, né? Daí eu deixo aqui o site, tem site Eu comprei pelo site e vamos ver Vamos abrir essa caixa, a bateria tá piscando ali, já cabe e eu vou trocar, tá? Isso tudo, gente, de fita Fita adesiva, no caso Eu achei que meu pedido fosse bem maior, gente Eu achei que fosse bem maior E é um pedido pequeno Ah, eu peguei bastante piranhinha também Troquei a bateria Gente, faltou muita coisa Por isso que veio um pouquinho assim, ó Uma visão A pessoa, gente, eu tô até com medo de indicar pra vocês aqui Ter problema, tá? Vocês esperem, então não façam compra Eu tá indicando antes de ver o que vai acontecer Por quê? Porque eu fiz o pagamento por Pix Fiz o pedido no site, fechei Por Pix tinha um desconto, um desconto bom Porcentagem Paguei no Pix à vista E ficou faltando um monte de coisa A pessoa, semana passada, entrou lá no WhatsApp Perguntou qual era meu Pix Pra poder fazer a devolução dos itens que estavam em falta Mas não entrou até hoje Tá, eu achei até que o pedido tava sendo preparado ainda Que ia me enviar O pedido chegou E eu não recebi Pix nenhum Foi alto O valor do que faltou, tá? Tô olhando aqui Algumas coisas aí que eu pedi de valor até mais alto Não vieram Então tá, vamos ver, gente As coisas que eu pedi Mas fica essa ressalva aí, tá? Se tivesse resolvido até eu colocar esse vídeo no canal Eu falo pra vocês Vamos ver Ó Vieram uns chaveirinhos assim Com essa carinha Bem fofinho, bem bonitinho Aí você compra Na dúzia, né? Tem uma doze aqui Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, gente O vermelhinho que veio pra fora Tem o único vermelhinho O mais bonitinho Veio pra fora aqui Ai, aqui tá furado, ó O saco Então Pink Ah, todas são bonitinhas, gente Uma corzinha aqui Salmãozinho Nossa, muito bonitinho Adorei Pra montar o kit Aí fica legal Preto Branco Veio dois Mais um pink Dois também Rosinha Claro Também Dois Dois pretos Ah, veio dois de cada Menos de vermelho Veio onze, então Deixa eu olhar Gente, doze unidades Eu comprei Veio onze, gente Dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze E é doze, tá? Seria pra ser doze Faltou um vermelho Então Já não gostei nada Desse pedido, tá, gente? Mas vou deixar aqui No canal registrado Vamos continuar vendo Uns chaveirinhos de casinha Aqui com doze Veio certo Bem baratinho Esse aqui Ó, bem bonitinho mesmo Tá O chaveirinho com uma casinha dos dois lados Assim Achei bonitinho pra colocar em kit Os doze Foi treze e oitenta Não sei se é o valor sem o desconto É sem o desconto Aí teve o desconto Mas teve o frete também Sobretudo, né? Então O frete Quarenta reais O desconto Oitenta No valor pedido Só que assim Né? Teve um monte de coisa que não veio Não gostei nadinha De ter faltado um desse aqui, tá, gente? Não gostei nadinha disso Porque, ó Foi trinta e quatro e cinquenta com doze Aí veio onze Um outro chaveirinho aqui de amor Escrito love Ó Tá Coraçãozinho Bonitinho também Com as asinhas Não vou nem tirar aqui do pacote Uns colarzinhos de aço, gente Eu comprei porque é de aço, né? É uma vegetaria de aço Que não fica preto Não dá alergia Aí foi doze Também Teve um outro O negócio mais caro que eu pedi Que era de aço dourado com strass Que não veio Deixa eu contar esse aqui Ó As cores são Variadas, tá? Do trevinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Ó Tem várias cores Branco Parecendo me abre pérola Preto Com dourado Com o aço dourado Aço prata Tem um verde Rosinha Azul E vermelho A maior parte é Preto e branco Gostei Esse aqui Umas ciranhazinhas Aqui Ó Doze Né É maior Do que eu tinha pensado Eu queria uma mini Micro Micro Mesmo É pequenininha Mas não é tão pequena Eu queria um tamanho Menorzinho Que esse Mas é bem bonitinha Esse aqui veio certo Vieram As duas Um outro modelinho Aqui com florzinha Ó Piraninha Bem bonitinha Só que grandinha Também Essa é bem maior Até Né Peguei umas Pretas Aqui Também Achei que ia ser bem pequenininho Não é tão pequenininho Eu tenho umas pequenininhas Que eu nunca mais consegui encontrar Em nenhum lugar Igual aquelas Ó Um outro modelinho Não é Micro É pequena Mas não é micro Mais um modelinho Uma graça Esse aqui Que eles trazem Né Bem bonitinho E uma Cinco florzinha De férola Ó Hum Nossa Tessa que eu Tessa Vest shapes Estou Pada Tessa Chico Diz Mãe Um Mas Não Desculpa Olha aí, gente. Bem bonitinha, né? Isso aqui é diferente, eu achei. Eu achei a mais bonitinha, porque é bem diferente. No cabelo, assim, eu acho que fica bem legal. Então, de piranha foi um, dois, três, quatro, cinco, seis pacotinhos. Um de polar, dois desse chaveiro e um chaveiro de peluja e veio também uns tercinhos, e só. De tudo que eu tinha pedido, nossa. Deixa eu ver aqui, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. Um, dois, seis. Estou muito decepcionada, gente, com esse pedido, tá? Muito Olha, o tercinho Tipo numa garrafinha, ó Ai, que bonitinho Olha, gente, que gracinha Eu não tinha visto assim ainda Olha, vocês já tinham visto? Vamos ver Vamos ver tirar daqui, né? Saiu Ai, que gracinha Vai elogiar, gente, vai elogiar Veio quebrado aqui já, arrebentado Vai elogiar Pois tem que pegar um alicatezinho Eu tenho um kitzinho de bijuteria, de alicate, assim Pois vou pegar e vou arrumar Teve um que eu comprei pra mim mesma Esses tempos atrás no Shopee Também veio assim, gente Um só pra mim, né? Não pra vender E veio assim Pensei em pedir o Rainbow's devolver, mas daí eu arrumei Bom É bonitinho tudo É bem pequenininho Bonitinho que vem nessa garrafinha de vidro aqui Mas, né? Viu que a qualidade Não é aquelas coisas, né? Tem esse transparente Tem azul e tem preto A maior parte é transparente Dos dois Dois azul, dois preto O resto é transparente Então, gente Tô bem decepcionada Porque eu paguei com pix à vista Recebi aqui faltando metade das coisas Um aqui veio faltando Dentro do kit veio faltando E aqui tá como ok, sabe? Então é isso Saibam que é complicado, tá? Eles são muito engraçadinhos lá no Instagram e tudo Mas Deixou a desejar aqui no pedido Não vou encerrar então esse vídeo Volto aqui pra contar pra vocês Como que se desenrolou aqui, tá? Se eu recebi o pix aqui com Os itens faltantes Como que foi Até já Oiê, gente Tudo bom? Voltando aqui Alguns dias depois Acho que mais ou menos Uma semana depois Que eu gravei ali A abertura de caixa, né? Do pedido Da pele bem importadora Pra contar pra vocês aí Como se desenrolou, né? Com a falta do produto E com a falta De um produto Dentro de um kit E com a falta de todos os outros Produtos do pedido Que foi mais da metade A solução que eles me deram Pro produtinho chaveiro lá Que faltou aquele vermelho Foi me dar Um cupom de desconto Pra próxima compra Sim, gente Eles fizeram isso Dizem que não consegui incluir lá, né? Na devolução e tal Que foi um erro ali Não sei E me deram um cupom de desconto De dois reais e pouco Valor lá do chaveiro Pra uma próxima compra Válido até dois Fevereiro de dois mil e vinte e cinco Alguma coisa assim E o reembolso Do valor, né? Que eu paguei à vista Paguei no PIX Esse valor Entrou Uns Quatro a cinco dias Depois que eu recebi o pedido Tá? Eu já tinha lá Reclamado Reclamado Perguntado Falaram Até hoje eu não recebi E aí como que fica, né? Eu já tava assim com medo Gente, achando Sei lá o que que tava acontecendo Você não tem nota Não tem nada, né? Aí me falou Que o financeiro Estava processar Esperando não sei o que Que ia processar E não sei o que Não sei o que Depois de uns quatro dias Que eu entrei lá no WhatsApp Perguntando Entrou numa conta minha Entrou E só Tá? E só assim que eu quero dizer Ninguém me falou Olha, vai entrar Entrou Não sei Só entrou Só entrou lá na conta Por um acaso Eu vi Ver a notificação, né? Do Pix Aí entrei na conta Pra ver de onde que era o Pix Que aí eu vi que era de lá E só, gente Tá? Foi isso, então Esse O pedido que eu fiz Que eu paguei lá no Pix Foi quinhentos e poucos reais E voltou trezentos Eu acho Uma coisa assim Então foi mais da metade Do que eu tinha pedido No final das contas Deu tudo certo Né? Deu tudo certo Recebi O valor correspondente Os produtos que não vieram E o Um único lá Dentro de um kit Me deram esse Vale troca aí De dois reais Não sei Sinceramente Se faria outro pedido lá Se eu Né? Se eu fizer Aí eu procuro lá No WhatsApp O código que ela me deu E insiro pra ganhar Esses dois reais e pouco Mas não sei, gente Tá? Engraçado é que No mesmo dia Que eu recebi Eu já tava lá no site Já tava Porque eles mandaram Assim No Instagram Que é onde eu sigo lá Que tinha chegado Muita mercadoria e tal E eu entrei E tava com bastante Coisa diferente Eu já tava enchendo Meu carrinho lá No mesmo dia Aí como eu recebi Tudo Um pedido todo atrapalhado E tem Aquela qualidade Vocês viram ter sim Veio Arrebentado Eu nem abri os outros ainda Gente Nem abri pra ver Se Né? Como que estão os outros Assim Tive até aberto aqui no vídeo Né? Mas Imagina Eu abri 12 É, mas podia ter aberto E acelerado Agora que eu tô pensando Mas já foi Gente Então vocês viram Os colarzinhos também Né? Não abri Pra ver Que tá arrebentado Que tá arrebentado Não tá Não sei Então é isso Tá gente? Só pra finalizar aqui O vídeo com vocês E pra reiterar Que no final Assim Deu tudo certo O Pix Realmente veio Com a diferença Só que aí A gente fica com o pé atrás Que você vai lá Toda na expectativa Gasta um tempo ali Fazendo um pedido Né? Inclui bastante coisa Fica na expectativa De receber Você paga o frete De acordo com a quantidade De produtos Que você colocou No carrinho E você recebe Menos da metade O frete Eu não tive estorno Tá? Eu tive estorno Dos produtos Que não vieram Então O frete não foi caro Não foi assim 40 reais Eu acho que eu falei Pra vocês Lá aqui Na primeira parte Do vídeo Né? É justo Não é justo Gente Paguei o frete Referente Aquele Aquela quantidade De produtos Recebi menos Da metade Mas o frete É uma coisa Que não Não estornou Então é isso Tá bom Gente Mas Se eu chegar A fazer um outro pedido Lá nesse lugar Eu mostro pra vocês E qualquer outro pedido De outros lugares Vamos conhecer Os lugares Eu venho aqui E mostro pra vocês Então se inscreve No canal Tá bom Gente Links aqui Da minha loja Da Shopee Onde eu vendo Muita coisa Link do espaço digital Da Natura Tem sempre O cupom de desconto E tá Bombando O espaço digital Da Natura Ela tá com Muita promoção Tá gente Muita promoção Da Black Friday E aí que eu tô gravando Hoje pra vocês Eu acho que eu já vou Colocar esse vídeo Vou tentar colocar hoje 27 do 11 É Black Friday Friday mesmo É dia 29 Só que tá rolando O mês todo E essa semana Da Natura Tá que tá Tá Cupom de desconto Tem os cupons Lá na Natura E se algum não servir Tem o meu cupom Aqui também Tá bom Aqui na descrição Do vídeo Muito obrigado Gratidão Pra quem assistiu Até aqui Gente A gente se vê No próximo vídeo Que eu com Deus Beijos Até o próximo Tchau